Nossa, é aqui mesmo, filho, aqui é a fonte Opa, posso ajudar, molequinhos? Olha aí, tiozinho, pode sim, mano Pode falar, pode falar Então, vou querer logo uma linha de mil jardas pura, hein, pura E o murcha-murcha daquele ali, aquele rosinha ali, ó, muito louco Opa, beleza, vou pegar aqui pra você, viu Aqui, ó, o kit completo Nossa, é esse mesmo que eu vou levar, filho, já separei pra mim, filho, quanto que é? Então, o preço dos dois aqui é cem reais É, o que que tá maluco, já tá louco de queijo, cem reais, não, onde que eu? Isso mesmo, deu cem reais Ah, se liga, tio Zolo, quer me roubar, vai roubar outro, tio, me rouba logo, tó, tio Tá de brincadeira ali, minha chilena, João, tá de sabendo Ô, molequinho, você vai comprar ou não vai? Olha, mano, levou um caminhão na cara ainda, tio, tá de brincadeira Dá essa parada aqui também, tio, tomei, tomei essa parada, vou devolver nada Tá ficando doido, moleque? Vai, devolva essas coisas agora, senão você vai ver Andando, andando, andando Doido o que, João? É isso mesmo, tio, tomei a parada Forte abraço